Boa tarde, Cabo Verde registra o primeiro caso de Covid-19 na ilha da Boa Vista. Trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa de 62 anos de idade, que deu entrada na ilha no passado dia 9 de março e no dia 16 iniciou um quadro respiratório com tosse e febre. O Ministro da Saúde já pronunciou nesta manhã e disse que Cabo Verde entrou em fase de perigo iminente. Confira a declaração. Cabo Verde, como já é do conhecimento, registrou ontem na ilha da Boa Vista o primeiro caso de Covid-19. Como também já foi informado, trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa de 62 anos de idade e que se encontra, neste momento, internado em isolamento no Centro da Saúde da Boa Vista. Neste momento, o quadro clínico é estável e encontra-se sobre os cuidados da equipa da Delegacia de Saúde. O hotel onde o cidadão inglês se encontrava hospitado e que, neste momento, conta com cerca de 850 pessoas, entre nacionais e estrangeiros, está de quarentena e com vigilância permanente dos serviços de saúde da ilha. Não há nenhum caso suspeito dentre as pessoas que se encontram no hotel neste momento. Todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas de modo a reduzir o risco de transmissão e de propagação do vírus. Com o surgimento deste caso confirmado, o país entra definitivamente na fase de perigo iminente, conforme o Plano Nacional de Contingência, e, neste sentido, toda a capacidade de resposta está sendo adaptada a esta nova fase, com o reforço das medidas já implementadas e a adoção de novas medidas. Vamos reforçar a equipa de saúde local, enviando um contingente de saúde, constituída por médicos, enfermeiros e outros técnicos. Iremos, ainda hoje, reforçar a ilha com equipamentos e materiais de proteção individual e será montado na ilha, portanto, uma equipa, um quartel de coordenação a nível da proteção civil para todas as medidas que serão feitas de forma intersectorial. Refere-se ainda que o governo já anunciou um conjunto de medidas de prevenção com vista a impedir a ativação do coronavírus aqui no arquipélago. Para já, decidiu pela interdição das ligações aéreas como para países assinalados com a pandemia. Uma medida que irá vigorar durante três semanas, podendo ser antecipada ou prorrogada a sua vigência conforme a evolução da pandemia. No continente africano, os casos do coronavírus estão a aumentar. São mais de 30 nações africanas com registro de casos. Entre os membros da Cplp, apenas Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe continuam sem casos de Covid-19. Os governos africanos estão a apostar cada vez mais na prevenção. Dentre as medidas adotadas, destacam-se a suspensão das atividades escolares, dos eventos desportivos, religiosos e culturais em alguns estados afetados. E voltando agora com informações de Cabo Verde, o primeiro-ministro também já pronunciou e disse que a Ilha da Boa Vista está sob quarentena. Confira mais detalhes com a jornalista Otávia Silva. Na manhã desta sexta-feira, o governo voltou a reforçar novas medidas de prevenção do Covid-19 depois do surgimento do primeiro caso na Ilha da Boa Vista. Uma das medidas anunciadas é colocar a Ilha de Quarentena até o dia 4 de abril, interditando voos domésticos de e para a Ilha da Boa Vista. O Cabo Verde registrou na Boa Vista o primeiro caso positivo de Covid-19. As minhas primeiras palavras vão para a população da Boa Vista. Mantenham a calma, a tranquilidade e sigam as instruções das autoridades do país. O pânico não ajuda. O que transmite a doença, o coronavírus Covid-19, é o contágio entre as pessoas. Por isso, cada um de nós, cada um de vós, deve cumprir com rigor as instruções e as informações de distanciamento social. Nada de cumprimentar com beijos, com abraços ou com apertos de mãos. Nada de festas, nada de ir ao mar, outras situações que possam criar ajuntamento de pessoas. Este não é o momento para isso. Fiquem em casa. Isto é uma guerra. E na guerra as pessoas cumprem as regras. Esta guerra ganha-se com o comportamento e a mudança de hábitos de cada um de nós. De cada pessoa e de cada família. Fiquem em casa. E lavem as mãos frequentemente. Contactem a Delegacia de Saúde via telefone, se sentirem algum sintoma. Isto é válido para Boa Vista, é válido para todas as ilhas deste país, todos os bairros, todas as localidades e todas as famílias. Perante o primeiro caso de Covid-19 registrado na Boa Vista e para evitar situações de contágio na ilha e fora dela, o Governo decidiu colocar a ilha em quarentena até o dia 4 de abril. Em consequência, são forçadas e são reforçadas um conjunto de medidas para a ilha da Boa Vista de restrição com efeitos a partir de hoje. Interdição de voos domésticos de e para a Boa Vista. Interdição de transporte de passageiros através de navios comerciais e de pesca. Exceção para situações sanitárias, evacuações de doentes e situações de emergência e de repatriamento. Estas medidas acrescentam as medidas em vigor sobre a interdição de transportes aéreos e marítimos. O abastecimento de mercadorias e produtos à ilha continuará normalmente através de navios comerciais e navios de pesca. Não há razão por isso para correr aos supermercados e às lojas. O que não pode acontecer nas embarcações é embarque e desembarque de passageiros. Eu repito, a ilha continuará a ser abastecida e reforçaremos o abastecimento à ilha em termos de mercadorias, de bens e produtos. Vão ser encerrados todos os serviços públicos e privados, empresas públicas e privadas, com exceção de farmácias e serviços públicos e privados de saúde, forças de segurança e serviços de proteção civil, serviços portuários e aeroportuários, estabelecimentos comerciais de venda de produtos e bens de primeira necessidade e bens de higiene e limpeza e outros básicos essenciais, serviços de entrega domiciliária de refeições, postos de combustíveis, bancos e seguros, e outros serviços que forem considerados como fundamentais para a normalidade de vida na ilha. Estas são as exceções. Em relação ao resto, tudo encerrado a partir de hoje. Um contingente militar e policial será colocado, e já está em andamento, na ilha para assegurar a aplicação das regras de restrição e também para apoiar, na medida possível, as populações. Será também reforçada a presença do IGAI para reforço das medidas de fiscalização e garantia que não haverá assambarcamentos e especulação de preços. Todas as operações relacionadas com a aplicação do plano de contingência e das medidas resultantes do estado de quarentena na ilha ficam sob o comando de um representante do Serviço Nacional de Proteção Civil que será deslocado para a ilha da Boa Vista. Termino solicitando mais uma vez e apelando a máxima colaboração da população da Boa Vista. Estamos cientes que esta pandemia que atinge a quase totalidade dos países do mundo vai ser vencida e a Boa Vista vai vencer e Cabo Verde vai fazer um bom combate para ultrapassarmos estas dificuldades. Muito obrigado. A nível mundial, o surto já atingiu mais de 245 mil pessoas das quais 88 mil recuperaram. Outras 10 mil morreram. Agora faça a sua parte e aposte sempre na prevenção. Fique ligado à Record TV e já sabe, mantenha-se informado a qualquer hora do dia.